Temas importantes do dia a dia, assuntos que interessam a todas as áreas, interconectividade entre as formações profissionais. As disciplinas eletivas inovam, dinamizam e ampliam o conhecimento. Olá! A disciplina Nanobiotecnologia, Inteligência Artificial e o Futuro da Humanidade apresenta para você, estudante, o que há de mais inovador em termos de novas tecnologias e o quanto isso vai impactar no futuro de todos nós. Nós trabalharemos aqui conteúdos relacionados à nanotecnologia, qual o impacto que a nanotecnologia gera quando ela se une com a bio, com todo o entendimento das aplicações biológicas e como isso se conecta com a inteligência artificial. Essa união, essa congregação de tecnologias é o que nós chamamos de convergência de tecnologias que vai certamente mudar o futuro da humanidade. Nós hoje relacionamos essas grandes áreas como o impacto que nós teremos em todas as áreas do conhecimento. Venha conosco conhecer o que é a nanobiotecnologia, a inteligência artificial e o quanto isso vai impactar na sua vida, na nossa vida e no futuro da humanidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho